Passando o sol 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 Bora Bertão Gigante palhaço Bota fumaça Ô Daniel Açaí do portão melhor Cavuloso som E acessora gostosura Barraca Barraca Elison Gol das frutas Pode caceteiro Esquina do espetinho E aí Bora Cachaça Pico de ouro Caminho Posto Pessoa Diego Pico de ouro Em Morada Novo Em Morada Em Morada Em Morada Em Morada Em Morada Em Morada Hoje Hoje Vou dar Onde 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 Novo Em Morada Fica uma beira, abrigo o celular, não mando o avião Eu tô perdido, mas é que tá confusão Se eu na mirote, tudo não me é curar Sabe onde eu tô, deixa o braço Olha, recebe, me acha, hoje é dia de praça Senhora abraça e não dá pra voltar pra casa Olha, recebe, me acha, hoje é dia de praça Senhora abraça e não dá pra voltar pra casa É, recebe, me acha, hoje é dia de praça Senhora abraça e não dá pra voltar pra casa Olha, recebe, me acha, hoje é dia de praça Senhora abraça e não dá pra voltar pra casa Gigante, palha, amém, esse Bora, abertou MG, brindes E só pra tu falar Estou perdido Diego Sonho, Maragrova Altex, palha, sacou Bora, pio, pio, ex-roserido, pai, bom, ex-roserido, pai, bom, ex-roserido, os cabaleiros Forra de barriga Então, lá, e o ar É, caixas, cismo, cisterismo, cisterismo, cisterismo É, caixas, cisterismo Agora ela diz, o caralho, solenço, onde eu sou porco, eu não tenho a cerveja, o rei, o rei, o rei, os vozes com a piracena, me pinjam os negros pra encorrer, me diga, pode ser que eu vou passando, meu pai passou pra mim, tudo começou, assim como a de hoje, eu sei o perigo, todo mundo que anda comigo, E de mentir, casuízo, meu namorado, casuízo, fora de casa, todo mundo querendo saber o que é isso, deixaram no carro, casuízo, cartão e chorado, casuízo, desangrentado, todo mundo querendo saber o que é isso, eu vou me preocupar se eu vou melhorar, você me disse que eu quero falar, é a caixa, é o racismo, mulherismo, sem vergonhismo, tá todo mundo pegando isso, é cervejismo, é superiço, é baladizo, O caravão, só não é isso, olha a lorinha do santa, é caberoso, chão, pê, safade, o gol de canjinha, a lana, o maridão, o paulista, a raica do chicão, o peito, o bota a peça, eu vou passar, meu pai passou pra mim, tudo começou, assim, maravilhoso, é roteiro, todo mundo querendo saber o que é isso, eu vou me preocupar, é a caixa, é o racismo, cartão e chorado, casuízo, desangrentado, todo mundo querendo saber o que é isso, eu vou me preocupar, mas quem é que diz que eu quero falar, é a caixa, é o racismo, é bonito, sem vergonhismo, todo mundo querendo saber o que é isso, é cervejismo, é solteirismo, é paradiso, é o caravão, eu sou o Luiz, é a caixa, é o racismo, sem vergonhismo, é solteirismo, Mas todo mundo tá pegando isso É cervejismo, é soterismo, é maladismo Lugava, polícia É gostoso, gigante, palha nesse E aí, Pinheiro A resta do marim, estou te diz Bora, 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 bora E eu vou de motos, bora, bora, bora Todo mundo é sátio, bora, bora, bora E aí, Pinheiro O rapim é fã, bora, bora O rapim é fã, bora, bora O rapim é fã, bora, bora E aí, H, H, H Depois do centro, o bichar aqui é a nossa H, H Ela só quis ser meu redbook Eu vou de motos Porta, porta, a eles são Valer igualidade Da C.T. Jorgin O rei 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 Mas depois que a festa terminou Uma enxaqueca que ela inventou Iaga, Iaga Vai lá depois do centro O enxaqueca que me engana a saca Iaga, Iaga Ela só quis beber lá de buco ou de pá Iaga, Iaga Olha depois do centro O enxaqueca que me engana a saca Iaga, Iaga E a nossa que se inscreveu é de buco ou de pá Ó, tinta sonora no novo Alci da bicha Emílio do Paredão O moleque da farra E não bora Frichão e escuta De caldiz O que vai? O pejado no cuar Te saco é na chão Pra sair da farra E depois Nós queremos E aí a gente chegou na balada Dança Agarradei até o chão Daí ela falou no meu ouvido Gatinho hoje eu vou para a pressão Mas depois que a festa terminou O Aixa que liveu Águia, Iaga Depois do sanduíche ela queria vazar Vai lá, Iaga Vai lá, Iaga Ela só quis beber meu rap e buco ou de pá Águia, Iaga Depois do sanduíche ela queria vazar Águia, Iaga Ela só quis ver meu Red Bull, Codibode Alisson Marraca Sabra, Cachorceiro e Pequim do Bairro Rosem Cabol, Sonho, Cersório, Paraíso Longe Doutor Roblo Bota, O Júnior, Elamartisson Gosto da Fruta, Duplas Articores Pare, Tampo, Pessoa Meu parceiro, Tcholeta Mori, Forte Cacete Carreta Bolsa Flor, Everton Gigante, Faleleza Carreta do Bote Eu vou chamar a mulherada e vou mostrar como é que faz Quero qualidade Então vai, vai Vai, vai, aumenta o volume Vai, vai, pagando o paredão Vai, vai, a mulherada gosta Vai, vai, mostra que tem que ser Composição Jaiotuleiros E bota aí no som É gata de verdade Todo mundo tá dançando com forró de qualidade Vale, bom, balançou A galera aplaudiu Todo mundo dançou Todo mundo curtiu Aqui tem estrutura É gata de verdade É gata de verdade Bota aí no som Forró de qualidade É gata de verdade É gata de verdade Bota aí no som Forró de qualidade É gata de verdade E vou mostrar como é que faz Que faz qualidade Vai, 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 aumenta o volume Vai, vai, toca no paredão Vai, vai, a mulherada gosta Vai, vai, mostra que tem braço Vai, vai, aumenta o volume Vai, vai, toca no paredão Vai, vai, a mulherada gosta Vai, vai, volta que tem braço Geraldo e Charmão Caixota e Gerson Lore do Céu Caixota e Gerson Do Felipe Pinto Cato Rosé Danilo, sou o Guaracati Júlio, graça do amor Daniel, você é do portão Estúdio, Jay Pagante, está cá Estou, Tentinho Enabou na gás Felipe Sobuno Dos seus importados A lheu A Lheu Para o Paulo Paulista Chama é que as parceiras Arraio Marida Então lá E o arraio Sabe o que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Sabe o que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Sabe o que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Sabe o que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Sim Eu vou criar uma besteira Que é que sei o milagre Elas me dão carinho, me dão atenção Eu gasto meu dinheiro, eles agudem São por liga da gata, tchá, tchá Vamos fazer vultar Tchá, 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 tchá Vamos botar vultar Tchá, 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 tchá Vamos botar vultar Tchá, tchá, tchá Vamos botar vultar Mas sabe o que que o mundo tá cheio? Já sei o tipo de... O mundo tá cheio, tá cheio de mentira E sabe o que que o mundo tá cheio? Já sei o tipo de... Sabe o que que o mundo tá cheio? Já sei o tipo de... Felipe Butchi, marca A ladrona Mora com estraça do fortaleIXul Faltas e porta, boca usと思います Rapiçal cabineiro E sabe o que que o mundo tá cheio? Já sei o tipo de... Sabe o que que o mundo tá cheio? Já sei o tipo de... Sabe o que que o mundo tá cheio? Já sei o tipo de... Sabe o que que o mundo tá cheio? Já sei o tipo de... Felipe Butchi, marca Sabe o que é que o mundo tá cheio, tá cheio de bandida 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 É verdade que todos diziam O mundo tá cheio, tá cheio de bandida 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 Beleza é a palavra, beleza é tudo Doutor Línguas, Maracé, senhores Chupete, safade, barraca do chiquinho Barraca, profe, cara, meu amigo, chiquinho Ecael E se não me dar a pena da própria Deixe-me querer parar Ela não é contínua de paga Dá-me ver pra gata Vantar em belas roxas E não pode almejar Que essa sombra é gostosa Mas grave vai gostar Se não me dar a pena Vai lá que tá vindo em belas maquas Vai dar em belas roxas E não pode almejar Estas famílias só subem o carro Que eu vou começar E se não me dar a pena Esfumum, cacho, baratum Davi dos Módulos, emissão do atufalante, estampediz Óticas, morada nova Hora do nosso importado, só com os stories Robinson, cabeleireiro Meu amigo, olha a minha mania Ei, eu tenho sopa, igualidade Então lá e vai Filipe do Sombro, ele é moradas Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Tá feito igual mais, bruna, bruna Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Tá feito igual mais, bruna, bruna Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso É cada maçã, é cada nova sensação Devorou essa galera que curtiu o paredão E vê que o pai, ele tá achando bom Abre o porta, bala o bote, algo causou Chama a galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo tentando A coordenação Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Quero ver todo mundo tentando A coordenação Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Tá feito igual mais, bruna Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Tá frente, atrás, pro lado e pro outro Seber, 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 sezer Também, para nós, pro lado e pro lado Não mexe, passe, vai, Itália sul Face, mas, por lado e pro outro Volta, volta, é isso Forró igual e dá Ora aqui senhores Não mexe, passe, vai, Itália sul A gente faz um barato com o outro Não mexe, mexe e vai, e tá gostoso Na frente e pra trás, pro lado e pro lado Pegada nossa, a nova sensação Demorou essa galera que gostou, tô saindo E vem com nós, se tá achando bom Abra o portão, fora que eu libero, eu peço a sousa A galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo, tá sendo a governação Chegou a galera aí pro meio do salão Quero ver todo mundo, tá sendo a água Não mexe, mexe e vai Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, mexe e vai, e tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, 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 mexe Não mexe, mexe e vai, e tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado e pro outro Ó, aí o som Parra igualidade Então lá em Rô Estúdio B Fora de hoje esse cachorro Arthur Rapadeiro Equipe positiva Levite Sete X Enamorados Miguel do Quixão Pegajara matando ar com a Yuri Palhaone, paridão do paloísta Vem, minuto, parando de fortaleza E a gafá Prova igualidade Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Esperando por mim não me viro Eu tenho Estado civil A gafá na hora solteiro A gafá na hora solteiro Se eu tô com o milho não me viro Eu trezo o Estado civil Porra, porra, porra A reação Porra de qualidade A música mais copiada A lição corta Eu sou casado e perdoada Amorado sabe que eu sou casado Eu sou casado Outra vez que eu sou madeira Ela sai e eu digo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Coloco ele e eu sou o meu Exigo eu sou Falou que tu me casas, mãe Que ela me digo que vai Eu sou mal Desde que o meu celular Não lhe que eu tô Não incomoda Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se eu tô com o milho não me viro Eu tenho Estado civil Eu tô casado, namorando solteiro Se vem com o do milho não me viro Eu tenho Estado civil Casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se vem com o do milho não me viro Lucas Anil, tu tá com o do milho não me viro A lição corta A lição corta O rodo de palindade Sou classe, portada, sacosista É Se me for com o meu portão Eu tô casado, namorado Amorado sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou madeira Eu traio para o que eu sou solteiro Eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Desligo o meu celular Calo de toda casa, mãe Não sei quem sabe como é mais Eu conheço o bolso Eu sigo eu Não ligue se tu tá me encomendo Eu tô casado, namorando solteiro Eu tenho Estado civil Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se vem com o do milho não me viro Eu tenho Estado civil Eu tenho casado, namorando solteiro Eu tenho do costume do Do Fiat e Crescento Eu tenho Estado civil Eu tô casado, namorando solteiro Casado, namorando solteiro Se vem com o do milho não me viro Eu tenho Estado civil Eu tenho o bolso, eu sou meu bolso Eu tenho o mecânico doutor Nicolas Eu da portaria Ativando na boa É que possível, amor Vai, vai, vai Para ficar outro que chamou O Brato de 160 Forró de solidão Bem-vindo para a irmã Eu ia cá fora Lucas soniu Só forró de solidão Então, vai, vai Ele é o que gosta Ele é o que gosta Ele é o que gosta É hora de dar tchau 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 e que ir te escapa entregar você assim M1, 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 M1 M1, M1, M1